Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2024, essas são as notícias do dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aposta que o câmbio deverá se acomodar diante de definições tomadas pelo governo federal sobre as contas públicas. No entanto, influenciado por declarações do presidente Lula, o dólar voltou a subir nesta segunda-feira. Fechou o dia cotado a R$ 5,65, o maior patamar em dois anos e meio. Durante evento na Bahia, Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela manutenção da taxa de juros em 10,5% ao ano. O petista também afirmou que não precisa prestar contas ao mercado financeiro, e sim ao povo. Eu não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar contas a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas a um povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide dele. O euro também subiu ontem. 1,43% foi negociado a R$ 6,07. A Bovespa fechou o dia com alta de 0,69%.